Olha, o arrombamento aconteceu nessa eletrônica na madrugada de quarta para quinta-feira aqui na rua Cantanede, no centro da cidade de Pedreiras. E esse é o proprietário que quando chegou aqui ao seu local de trabalho, descobriu que os elementos tinham entrado e furtado vários objetos e também uma determinada quantia em dinheiro. Como foi que o senhor chegou aqui e encontrou a situação do seu local de trabalho? Eu fui avisado, um amigo meu que ligou para mim, eram nove horas, que eu fui naquele dia da chuva, aí ligou e veio aqui que a oficina foi arrombada. Aí eu cheguei, cheguei nove horas que eu abri aqui, suspiria a porta ali e veio o estrago. Eles entraram pela parte de trás? Pela parte de trás, pela janela, desceram aqui pelo garapé, rebentaram a grade de ferro. Deve ter dado muito trabalho para eles, né? Rebentaram e entraram, aí levaram a bike zerada que eu tinha aqui, fazer caminhada, aí levaram cinco rádios novos da prateleira, levaram receptor, cegador de cabelo, levaram um capacete usado. A gente observa também que o local que o senhor guardava as ferramentas está praticamente vazio, apenas com três chaves. Levaram todas, as chaves que eu já trouxeram lá de casa já, mas a minha ferramenta ficou zero. Bom prejuízo foi a ferramenta, porque tem que trabalhar com ferramenta, né? Aí eu tenho que comprar essa ferramenta para reiniciar, né? O dinheiro era em um cofrinho que o senhor guardava, em um porquinho? O dinheiro era pouca coisa, sobrava uma moeda assim, no fim da tarde eu botava lá e tal, tinha uns 200 reais, mas é dinheiro, né? Até o momento, alguma informação? Não, até não, eu fui lá, fiz o BO, mas a câmara que tem aqui pertinho, pegou, mas muito escuro, muito escuro, chovendo, naquele dia estava chovendo, aí veio só o cara saindo da bicicleta, mas não dá para saber. Qual o modelo dessa bicicleta? O senhor sabe dizer mais ou menos? Tem essa bike nova que tem, é vermelha, não sei a marca dela não, é a marca vermelha aí, não é monarca não, é só o tipo de bike. Deu para contabilizar, assim, o tanto de prejuízo que o senhor levou? O senhor citou agora há pouco que toda hora que olha aqui para um local, está faltando um objeto. Agora mesmo ali aqui, dois relógios que eu tinha aqui desapareceram, levaram, dois relógios, não faz uns dois a três mil reais, não sei o que foi o negócio não, mas não tem ideia não, todo dia aparece, toda hora aparece o negócio. Levaram muito controle também, levaram muito controle, levaram carregador. Pelo que o senhor analisou aqui, há a possibilidade de ser mais de um elemento? É lógico, mais de um, só um, pelo espaço lá, como tu viu, o espaço não dava para só uma pessoa subir não, tem que ser duas ou três pessoas. O boletim de ocorrência já foi registrado? Já fui lá ontem, estou esperando o que vai dar. Inclusive, gente, o boletim de ocorrência foi feito por ele na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras, e se você de repente vê algum elemento, oferecendo chaves, oferecendo ferramentas e também rádios, ele citou que foram levados cinco aparelhos que estavam aqui dentro da eletrônica e também uma bicicleta de cor vermelha, não é isso, senhor? Uma bicicleta de cor vermelha, se você vê algum elemento oferecendo esse tipo de objeto, essa bicicleta, por um preço muito abaixo de mercado, você pode também ajudar a Polícia Civil a solucionar esse caso e tirar esses indivíduos de circulação.